Isael Espíndola, que tem informações pra gente sobre emprego. Isael Espíndola, a Casa do Trabalhador, já voltou a atender a população? Já tem vagas disponíveis? Ou ainda não? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos. Desde segunda-feira, a Casa do Trabalhador está operando aí dentro desses protocolos de biossegurança. E nesta quarta-feira são oferecidas 10 oportunidades de emprego. Auxiliar de costura, uma vaga. Auxiliar de linha de produção também, uma vaga. Costureira em geral, duas vagas. Empacotador à mão para PCD, duas vagas também. Repositor de supermercado, são três vagas. Isolador também para PCD, uma vaga. A Casa do Trabalhador fica aberta às sete da manhã até às treze horas. E fica ali na rua Munir Tomé, número 86. São essas as dez oportunidades de emprego para esta quarta-feira. Tchau.